E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening Eu troquei o microfone, tá? Espero que não tenha ficado muito esquisito Vamos lá Até que eu consiga arrumar o microfone pra ele ficar com um som um pouquinho melhor A gente vai gravando assim mesmo Eu preciso fazer diplomacia, galera, com o clã Otomo Porque eles vão nos destruir a qualquer momento A qualquer momento esses caras vão acabar com a gente aqui Eu vou mandar meu Daimyo pra lá E eu espero conseguir diplomacia com esses caras do clã Otomo Porque senão eu tô ferrado, bicho Ah, mano Ah, tá de palhaçada comigo Que isso, cara Eu acabo de fazer diplomacia Eu acabo de botar pra fazer diplomacia O cara me ataca Tá de sacanagem, né? Isso é... É palhaçada, não é? É babaquice isso, né? É coisa de babaca isso aqui, não é? Não tem nem como negociar uma trégua com eles Vamos esperar o soldado se recuperar aqui pra poder defender Eu acho que já tenho o suficiente aqui, vamos lá Peraí, tá faltando um general aqui, pô Vamos vir aqui Eu tinha me esquecido disso, tá faltando um cara Ah, não tem nem como colocar outro cara, porra Vamos lá Desgraçado Como é que tu me ataca assim do nada, Yoshige? Do nada, cara Eita, vai ter fome esse ano É, mas não é aqui É do outro lado do Japão Melhor ainda A diplomacia Ela ficou sabotada, né? Eu tinha mandado o cara fazer diplomacia Mas aí veio a guerra do nada Eu não vou fazer trégua com esses caras, não Também não vou incitar nada aqui em cima Esses caras vão ter que ocupar aqui Pra poder me invadir Então vai demorar um pouco Deixa eu vir aqui em Land Measure Bolster Crops Pra gente ter mais soldado, né? Beleza, vai aumentar o número de soldado pra caramba Olha a demora que eles levam pra ocupar A demora que eles levam pra ocupar é muito grande Vamos extrair o maluco aqui Pra fazer parte do nosso clã Ah, eu não sei se eu vou pra cima ou se eu venho pra cá Eu deveria enfrentá-los de cabeça, né? Destruir? Mano, esse cara ataca pra tudo quanto é lado Esse cara é doido Ah, deixa eu ver aqui Não dá porque não tá adjacente esse castelo aqui Depois eu vou ver, cara Depois eu vou fazer isso Primeiro vamos tretar aqui com quem tiver aqui Eu acho que o certo não é nem Nem vir pra cá Vamos ver Esse monge, o sexo Esse monge tá vindo pra cima aqui Ele é louco da cabeça, esse monge Ah, voltou? Voltou, é? Ah, lá O cara voltou, bicho Desistiu da batalha O cara ao invés de continuar batalhando, ele voltou Que filho de uma égua, cara Deixa eu tentar fazer diplomacia com esse merda aqui Eu queria formar Ah, não dá, velho Não dá O cara é um verme O Otomo O Otomo Yoshige O cara é um verme O cara me odeia Eles são pequenos Eles têm os caras aqui em cima E se marchar junto, ferrou A gente vai morrer Vamos fazer um negócio aqui O cara voltou O cara não conseguiu o número de tropas pra me atacar Resolveu voltar É um merda Já que eu não vou conseguir fazer amizade com o clã Otomo Talvez eu tenha que arrasar O castelo deles Ah, o cara não sabe se vem pra cá ou não Vamos ver Você tem que vir pra cá, Malu Você tem que virar meu servo Ele quer qualquer castelo? Não O Lorde de qualquer castelo Agora não vai rolar Deu um chapéu pra ele aqui Pronto Eu vou transformar ele em Lorde de algum castelo em algum momento Beleza Beleza, agora ele é um samurai líder aqui Caguei Caguei Vou voltar Pronto Meu personagem voltou Vamos colocar um cara novo aqui Pronto Eu não posso trabalhar do meu lado aqui Ahn Quando terminar o bolster crops Terminou Vamos vir aqui agora Calum facility Ahn Será que defesa seria uma boa? Eu vou ter que fazer defesa Porque os caras estão do meu lado, né? Arrow tower Supply Stable Training grounds Irrigation Rice dealer Eu não vou mexer Eu acho que eu vou tirar o rice dealer Na moral Deixa o irrigation canal Deixa o training grounds Eu vou tirar o supply station Fazer uma arrow tower mais forte Não sei se vale a pena Mas esses castelos aqui Precisam de defesa Urgente, bicho Vamos fazer mais um arrow tower No caso, né? Já bota pra fazer aqui Ou não Pera aí Tem uma parada Pra ser resolvida aqui Vamos colocar o daimyo aqui Pronto, vai lá Resolve lá que é tua Será que eu consigo fazer diplomacia Com esse verme agora? Nem isso O cara vai ficar me atacando toda hora Quer saber o que eu vou fazer? Quer saber o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou ficar amigo desse cara aqui É mais fácil eu ficar amigo desse cara aqui Formar uma aliança Do que brigar com o cara Deixa eu terminar as paradas Que eu vou virar amigo do vizinho aqui Aí o Yoshiger vai ter que lidar com duas facções, né? Hum, o que que esse cara quer? Ah O meu daimyo é o corajoso agora Eu não tenho nenhum sênior retainer Sacanagem Não sei se é uma boa fazer isso aqui Eu vou ficar usando o Covert Ops no Clão Otomo, né? Eles estão muito... Estão muito engraçadinhos pra cima da gente Vamos arrasar os soldados deles Arrasar... Ah, impossível A chance é impossível Tá sacanagem, né? 50% de chance Deixa eu ver Agora vai Arrasar é impossível Mas tirar um cara de lá é possível Quando eu tiver todos os soldados cheios aqui Eu vou meter a porrada naqueles caras lá Se eles vierem pra cima Ok, disputa de fronteira resolvida Vamos vir aqui Vizinho Eu preciso da tua ajuda, vizinho O Clão Otomo, vizinho O Clão Otomo tá atacando nós, vizinho Vai levar 15 meses Vamos ver É melhor do que tentar destruir o vizinho, cara Sendo muito sincero Eu prefiro melhorar as tropas aqui Crescer Melhorar meus soldadinhos Do que tentar destruir os caras que vão dar trabalho, né? Os caras tão fazendo fortaleza aqui Fortaleza aqui Bond, bra... Ah lá Eu posso quebrar a amizade do clã... Eu posso quebrar a amizade do clã Otomo com o clã Azo Será que funciona? Nossa, eu nunca fiz isso Eu não vou atacar esse castelo aqui Porque o clã Miyoshi vai me atacar, bicho O clã Miyoshi é hostil a mim, não é? Deixa eu ver Eu posso... Ah, eu posso mandar o meu Daimyo... Ah! Ah Olha que interessante Como o clã Otomo me atacou O clã Miyoshi, ele pode ser meu aliado agora Deixa eu terminar aqui a diplomacia com esse vizinho aqui E vamos ver o que vai rolar Vai dar certo, galera Se a gente se defender bonitinho aqui A gente sobrevive a qualquer ataque aqui Deixa a nossa comida melhorar aqui Deixa a nossa tribo voltar ao normal aqui Vai dar tudo certo aqui Eu teria que pegar... Ah! Deixa eu pegar um negócio aqui Política Infraestrutura de defesa é interessante Mas eu não tenho ninguém pra fazer Olha isso aqui Zero oficiais Caraca, maluco Esse clã... Este clã aqui... Vamos dar tesouro pros caras aqui Vamos dar tesouro pra esse merda aqui Não trair a gente Eu não quero ser traído por ninguém Então eu acho que vale a pena... Vale a pena dar dinheiro pros caras e tesouro Vamos ver Arrasar? Por que eu arrasaria meu vizinho, cara? Aqui do meu lado? Não vale a pena Eles são bem mais fracos do que eu Não vale a pena arrasar a terra deles Porque eles estão do lado aqui Boa Pegamos aqui Vamos ver se vai dar certo ali Eita O clã Otomo E o clã Azo Não são mais inimigos Otário Otário Olha lá Eu posso até virar amigo do cara aqui Posso até virar amigo do cara ali se precisar Deixa esse cara fazer a missão de rumor aqui Que eu vou tentar fazer amizade com o clã... É... Miyoshi Aí se eu fizer amizade com o clã Miyoshi Eu vou vir pra cá Vou tomar o clã Motoyama O carcelo Motoyama Do clã Motoyama E vou tomar o carcelo do vizinho aqui Aí é meu Eu só preciso conseguir Eu só preciso conseguir fazer isso o mais rápido possível Espalhei um rumor lá Mas até agora não apareceu a missão de fazer o cara vir pra cá, né? Infelizmente Tá, vamos fazer o seguinte Goodwill Eles são normais comigo Será que o clã Otomo É um aliado melhor? Acho que não, né? Eu já fiz aliança com... Eu já vou fazer com esse cara aqui Vamos fazer com o clã Miyoshi Porra O cara não é capitão ainda, velho Ah, que merda, cara Vamos terminar então a aliança com aquele clã... Com aquele cara ali E vamos dar upgrade nas nossas províncias, né? Vamos vir aqui, ó Trade em tal Deixa eu ver Precisa de... De que pra dar upgrade aqui? Ah Ah, não tem um Lord capaz de fazer? Beleza, meu Lord tá fazendo... As outras paradas Vamos vir aqui Arrow Tower Por que que esse cara não tá fazendo mais uma Arrow Tower aqui, hein? Vamos fazer outra Arrow Tower Tentou invadir, vai apanhar aqui Faz outra Arrow Tower aqui Ahm... Agora é o seguinte Não dá pra fazer seco aqui Porque eu não tenho System Reform E o motivo de eu não ter System Reform É porque eu simplesmente não tenho gente Não tenho oficial pra poder... Pra poder fazer essa merda, né? Vamos upar todo mundo aqui Daqui a pouco eu vou ter Eu só preciso de tempo, né? Ahm... Deixa eu vir aqui, hein? Council of... Não tem nem como apontar Daqui a pouco eu vou poder apontar os caras pra cá Eu preciso brigar É... Tomar pelo menos um castelo Eu vou esperar mais um ano Pra ver se a gente consegue aliança com esse merda aqui Aí eu vou tá pronto pra atacar os outros Deixa eu ver se dá pra comprar alguma coisa Não tem nenhum tesouro pra comprar Droga Eu não tenho nenhum oficial, mano Ahm... Que agonia Que agonia Quanta agonia Aqui já tá tudo capturado, não tá? Mercado, mercado Fazenda aqui Tem uma Onsen aqui Aqui não precisa fazer absolutamente nada Nada, 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 nada Nada aqui também Eu já poderia atacar o vizinho e tudo Mas por querer fazer uma aliança com o vizinho É melhor a gente ficar esperando Boa Fizemos a Arrow Tower Completamos o desenvolvimento do Palácio Nakamura Não tem mais nada que o cara possa fazer Ahm... Já que não tem mais nada que ele possa fazer Vamos vir aqui Agora dá pra fazer diplomacia, não dá? Ele não pode ser mandado Ele ainda é capitão Ah, ele não é capitão ainda, velho Se ele não é capitão ainda Ele não pode fazer as paradas Vamos botar a torre de flecha nível 2 Ele vai upar de nível Que merda, cara Como eu disse no primeiro episódio É um jogo de paciência esse aqui Se a gente não tiver paciência A gente não vai desenvolver esse castelo aqui Não vai desenvolver nosso clã Acho que dá até pra vender comida, não dá? O povo tá passando fome A gente pode vender comida, eu acho Vamos vender Um pouquinho aqui Pra ficar com uns três caiquinhas Daqui a pouco eu vou ter a comida necessária Pra ter todos esses exércitos aqui Sabe o que é engraçado? Até agora o cara não me atacou, velho Será que ele tá militarizando? Eu acho que ele não tá militarizando, cara Ele só não me atacou Eu acho que o cara upou de nível Vamos vir aqui Aê, ele virou capitão, mano Eu acho que eu não vou conseguir prometer O Lordship pra aquele maluco Ele vai me trair Aê, eu posso mandar o cara pra cá Vamos fortalecer os laços com o clã Miyoshi Vai levar 15 meses também Igual aqui Cacete Se eu conseguir um aliado Basta eu conseguir um aliado Eu tô seguro de um ataque aqui Os caras tão se matando aqui Que nem louco, né? Esse maluco aqui Eu não vou conseguir colocar ele como Lorde, cara Eu sequer tenho como colocar o cara como Como substituto ou alguma coisa Ele vai só sair do meu clã Ele vai me trair É o que vai acontecer com aquele maluco lá Não vou fazer nada aqui Pera, deixa eu ver um negócio aqui Aqui é defesa Ah, pera aí Depois que ele executar a missão de Goodwill Ele vai colocar a defesa aqui Esse castelo já tem a capacidade de se defender Eu acho Tem fortaleza aqui Tem uma fortaleza Não tem fortaleza aqui Droga, hein? Tem fortaleza aqui em cima Mas não tem aqui do lado Não vai ser tão fácil Deixa eu ver aqui um negócio Esses caras tão tudo ocupado, né? Cacete, bicho Eu não tenho... Ah, que agonia, velho Eu não tenho o que fazer Vou comprar tesouro, cara Comprar esse relógio aqui Comprar uns tesouros aqui O cara foi promovido aqui Beleza Lorde do Castelo Nakamura Ele foi promovido por causa das obras dele Seis meses, hein? Pra gente fazer uma aliança Eu sei... O problema da aliança é o seguinte Se eu atacar aqui vai dar merda Então tem que fazer aliança, né? Humor Vamos tirar o maluco de lá Arrasar Vamos arrasar aqui, vai? Vamos sabotar o inimigo, vizinho Tem dinheiro de sobra pra sabotar o vizinho Vamos ver o que vai dar Pelo menos a gente tá desenvolvendo nossas terras aqui Bonitinho aqui Estamos pegando o assentamento aqui Boa! O vizinho foi arrasado aqui Não quero o vizinho dando trabalho, não Esse cara vai vazar Esse cara vai embora Não tem o que fazer O cara falhou na missão de rumor dele Por que ele falhou? Alguém aqui ativou alguma parada? Eagle Eye? Acho que não ativaram nada, não Esse cara vai vazar Um mês ele vai vazar Tchau Adeus Adeus, cara Vai lá, vai embora Vai embora, cara Eu não consegui te dar um castelo, cara Foi mal Não consegui dar um castelo pro cara O cara foi embora, porra Vou ter que roubar a gente daqui de cima Ó, dá pra destruir aqui, ó Mas eu não quero destruir Ah Os soldados vão morrer também, eu acho Os soldados vão perder vida também É a melhor coisa que a gente faz ali Eu só preciso que isso aqui acabe Três meses De diplomacia Daí eu ganho um aliado Com um aliado Eu consigo provavelmente passar pela terra dele E atacar esse vizinho aqui Do clã Kono Beleza Desestabilizamos o inimigo ali Perfeito, bicho Não tem como fazer nada aqui Nenhum Land Measure Deixa eu ver aqui no Droga, ele tá fazendo diplomacia Não tem como fazer A lealdade dos caras tá subindo com o tempo aqui Ó, problema de disputa de fronteira Aí é foda Não tem ninguém pra resolver, tá? Tá todo mundo trabalhando Tá todo mundo fazendo as coisas aqui Complicado, bicho Complicado, cara Não tem como fazer nada aqui, galera Ah, deixa eu ver Ah, não tem nenhum Lorde Caramba, cara Que negócio complicado, cara Vamos vir aqui com o Kunit, cara Quem é que tem os traits aqui? Vamos levar ele pra cá Pra ele capturar as terras do inimigo Vamos lá Vamos roubar uma terra aqui Do nosso inimigo aqui Vai ser nossa Agora o clã Toma e o clã Azul Voltaram a ser amiguinhos Volta pra casa aqui Volta pra casa aqui Aê No, Mototika O filho O filho Alá Chegamos a 60 de amizade aqui Aliança Aí sim, cara Conseguimos Nosso filho Não temos mais disputa de fronteira Porque somos amigos Agora somos amigos aqui Caramba Que maravilha, cara Agora é o seguinte Eu tenho que melhorar a cidade aqui Irrigation canal Vamos melhorar isso aqui Vamos usar o filho pra melhorar Perfeito, cara Agora a gente tem um filho aqui Que é o Mototika E ele vai jogar conosco Alá On the offensive Perfeito Deixa ele terminar o dever Que ele tá fazendo Pra poder se juntar a nós Eu queria que ele tivesse Dentro de um castelo É, não que ele fizesse Eu queria que ele fosse Lorde de um castelo Mototika Mas deixa ele fazendo As paradas aqui Vamos vir aqui em Goodwill Vamos pegar Reinforcement Se a gente for atacar, né Ah Vamos botar o próprio Daimyo aqui Vai levar apenas 5 meses Pra fazer aqui Chegou um cara aqui Ah lá Reinforcement com a gente Vamos fazer uma pequena aliança com ele A aliança do clã Miyoshi Vai levar uns 7 meses Se eu começar a invadir Que nem um louco Eu vou me ferrar Eu acho que eu posso passar Pelo território do cara E vir até aqui Tomar o castelo Yuzuki Vamos ver Talvez não seja uma má ideia, né Termina logo aqui, filho Termina logo, meu filhinho Tem uma tribo de 2 mil soldados aqui Poderosinha A gente vai usar ela Pra cair na porrada Aê Hearsei Ah, ele se encontrou com o sogro dele Eu tô ligado o que que é isso aqui A gente já viu esse Hearsei do Nobunaga lá atrás, né Ele se encontrando com o sogro dele O sogro dele admirando ele Pronto Terminamos o Irrigation Canal aqui Agora vão ter mais soldados aqui E eu tenho meu filho aqui Ele tem um trait Que é o Hero of Our Lands Cadê? Ele aumenta o dano Ele aumenta as habilidades dos aliados Quando eles estão em Shikoku Que é a ilha dele Interessante Interessante Eu posso atacar a capital desse castelo aqui Pra já Não posso? Hum Cinco meses Três meses Olha Será que deveríamos esperar a diplomacia terminar? Eu acho que eu vou esperar, bicho Não tem muito que possa ser feito aqui, não Ah Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui Os Covert que dá pra fazer Não tem nem como fazer Covert aqui Será que eu posso passar pelas terras do meu aliado? Eu acho que eu posso, não posso? Nossa, o cara vai ter que passar pelas terras de todo mundo ali, cara Pra chegar ali Olha a bagunça aqui Olha esse cara aqui Ele querendo passar por aqui, ó É por isso que eu acho que é uma boa ser aliado do clã Miyoshi por enquanto Não, descarta tudo isso aqui Não vou fazer nada por enquanto, tá? Eu tenho que ser aliado do clã Miyoshi Pra poder atacar esse maluco aqui Como eu não expandi o clã Otomo Ah lá, os Otomo estão Caindo pra onde? Ah, eles estão brigando com o clã Mori Ah não, eles estão brigando com o clã Ouchi Caramba, eles estão caindo na porrada ali, mano Porradaria Suprema Será que seria uma boa tomar o castelo deles aqui? Nossa, seria muito inteligente da nossa... De nossa parte Ah, vamos lá Eles estão tretando, a gente vai pra cima Eles vão cair na porrada com aquele clã lá A gente toma o castelo deles Sem pena, galera No mercy Cobra cai Vai levar alguns dias pra gente chegar lá Eles vão ser atacados pelas costas Eles não vão ter... Eles não vão ter capacidade nenhuma de defender, bicho Trinta dias, vai Militariza logo Quebra a aliança com o clã Asu Vamos fazer eles quebrarem a aliança com o clã Asu Se a gente conseguir fazer isso, a gente acabou com o clã Otomo Vai quebrar eles na porrada aqui Não vai sobrar soldado pra defender os castelos aqui Vamos lá Vamos marchar Eita, cinemática de alguém Eita A primeira marcha de Mototika de Osokabe Bungo Poderia me ajudar com algo? Certamente, jovem mestre O que precisa? O nome Bungo refere-se a Yasukure Jin Senji Um título... Um diminutivo do título de agente de Bungo Ele era também o que treinava Mototika de Osokabe nas artes militares Eu vou enfrentar minha primeira batalha Mas eu nunca peguei uma lança... Nunca passei uma lança... Nunca matei um homem com uma lança Você me mostraria como? Você não pode estar falando sério, jovem mestre Ninguém te ensinou isso? Eu já não te mostrei isso? Sim, eu já treinei com uma lança Eu tenho confiança Eu só nunca matei alguém Mire nos olhos É difícil bloquear E mesmo que você fale em acertar o golpe mortal Vai ser difícil pra eles lutarem com a visão danificada Ah, entendo Vou me lembrar disso Não tem mais perguntas O que agora... Quer dizer, no entanto O que agora? Ah... Deveria o líder ir na frente das tropas Ou eu deveria ir atrás? O líder não é um soldado Não é o seu papel pegar a cabeça do inimigo Mas... Isso não significa Que ele vá fugir Embora... É... É bom pra um líder cavalgar na frente dos seus soldados Isso dá pra eles comando Quer dizer, pra que você possa dar comandos a eles e... Inspirá-los, né? Dê o moço Entendo Obrigado pela sua resposta Ah... Os outros pensam que ele é um tolo Não... Agora não tenho dúvidas do porquê ridicularizam ele Mas... É aqui que eles estão errados A habilidade dele... Tá acima de uma pessoa normal Certamente ele se tornará um grande líder para Shikoku Pelo menos eu espero É... O Mototika... É... O Mototika tem curiosidade, né? Ele perguntou para o mestre dele Se o tornado pegar... Nossa! O tornado destruiu o clã Otomo Maluco! Essa é a oportunidade perfeita Ah... Clã Saionde Reinforcement Eu quero ajuda para capturar o castelo Vem pra cá, você Vou mandar eles capturarem ali em cima Enquanto eu venho capturar o de baixo aqui Ah... Esse personagem Ele é inteligente, cara Eu vou quebrar a aliança dos caras Pronto O clã Otomo e o clã Azo Ah... Eles não eram aliados Mas e agora? Caramba, os caras estão caindo na porrada aqui, ó O clã Shimazo está ocupando terras aqui Os Sagara estão ocupando terras aqui Esse cara está vindo aqui defender os caras Por que? Se eu rompi... Fiz eles romperem o acordo deles Beleza, dois personagens uparam de nível aqui É tudo Covert Ops, né? Interessante É o nível que a gente está tendo de estratégia aqui Está definindo O que está acontecendo aqui Isso aqui tem uma chance muito baixa de funcionar Destruição É impossível Caramba, bicho Incitar Também é impossível Caralho, low Eu vou tentar É... Matar Os soldados aqui O negócio é o seguinte Tem 3 mil aqui 10 mil vindo aqui Eu vou ter que cair na porrada com os meus vizinhos aqui Vou ter que cair na porrada com o clã Azo Olha os caras vindo aqui Vamos ficar esperando aqui, mano Vamos ter que ficar esperando aqui o cara chegar Para poder brigar com o maluco aqui Boa, clã Miyoshi Aliança Perfeito Perfeito, cara Agora eu tenho uma aliança com o clã Miyoshi E eu posso atacar os outros clãs aqui Eu vou tentar fazer uma batalha com o clã Otomo aqui A guerra contra o clã Dos caras aqui Está rolando ainda Vamos ver Esse cara aqui não vai dar conta de tretar com a gente Ele vai apanhar Putz, está vindo mais gente aqui Mas eles são todos fracos, galera Eles são todos fracos, velho A gente vai cair na porrada aqui Vamos lá Porrada, bicho Vamos lá Vamos raciocinar bonitinho aqui, galera Você vem para cá Vamos raciocinar Da maneira mais inteligente aqui para ganhar Cavalaria Ok, pegou Pegamos o maluco ali Eu vou destruir esse cara aqui Agora é o seguinte Esse cara vem para cá Esse cara vem para cá Fizemos o maluco correr aqui Beleza Perfeito Tecnicamente deu tudo certo aqui O que eu queria fazer aconteceu Toma, ninja Toma A gente acabou com o cara aqui Vamos acabar com ele Pronto, acabou Deixa eu ver Eu tenho mais dano do que Eu vou capturar o ponto aqui Eu vou ter mais dano do que o cara tem A gente lutou direitinho aqui, hein O radaria vai estancar aqui, hein Vamos lá Recupera a estamina logo Vai logo Vai, 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 vai Ae, conseguimos Caramba Essa batalha foi boa, hein Ha, 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 ha Aê, vamos poder pegar o castelo aqui. Vai ser nosso. Vocês vão sentir a minha ira agora, maluco O castelo é meu O castelo Agatha é meu O cara não quis ser empregado Pode ir 22 aninhos, pode ir, vai embora Reparos urgentes Vamos consertar aqui Rumor Vamos roubar esse cara aqui Os caras acharam que eles iam Sobreviver com a gente aqui Caramba, não dá pra colocar ninguém Como líder do castelo Esse cara aqui, fraquinho, eu vou deixar Mata esse cara aqui Olha lá, os caras estão voltando, galera Se o nosso aliado capturar aquele castelo ali É nosso Abandonar o cerco? Por quê? Ah, eles vão ficar sem suprimento, não é? Ah, eu tenho um conselho de oficiais agora? Caramba, eu tenho um conselho de oficiais agora Eu não sabia Ahn, olha Se ele ficar até o final, ele ganha, não ganha? Seleciona geral, vai embora Conseguimos, galera O castelo é nosso, bicho Temos que achar alguém que vai ser um bom líder aqui Acho que o meu filho, né? Ou esse cara aqui Esse cara é um Esse cara é um landholder melhor Não sei se eu coloco alguém aqui Eu vou deixar esse velho aqui sozinho, tá? Eu poderia colocar um filho meu aqui Mas não vai adiantar de nada aqui Deixa eu ver Seria melhor colocar um filho no comando de um exército Não, não, é Não como aliado no castelo, né? Esse cara aqui, acho que ele não consegue tomar esse Esse cara aqui não É melhor ir embora Ele não vai embora, o aliado Vai ficar ali eternamente Deixa eu vir aqui Civil, alto Cara Precisamos de defesa aqui, bicho Supply Station não precisa Vocês precisam de Arrow Tower aqui Nossa, o Tlan Shimazo Peraí, 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 peraí Isso não é ruim Isso não é ruim Isso não é ruim Shimazo, vem aqui Isso não é ruim Eu vou dar o castelo que era do clã Otomo Com o clã Shimazo Ah, merda Só que eles vão pedir pra eu desfazer a aliança com o clã Miyoshi, cara Eles querem que eu desfazer a aliança com o clã Miyoshi, velho Ah, mano, tá de sacanagem, Shimazo Porra, Takahisa É ruim sim, velho Agora que eu vi, cara Ah, eu vou fazer isso Vamos fazer isso Eles querem que eu desfaça a aliança com o clã Miyoshi, velho Isso é muito ruim, cara Ah Complicado, cara Eu não vou ter soldado pra atacar ele, velho É uma trégua de 12 meses Eu acho que eu vou entregar o castelo pra ele Que se dane Vamos lá Nem se eu entregar as coisas pro cara Ele vai aceitar Nem se eu entregar o tesouro Chega no necessário, que é 100 Caramba, bicho Faltou 5 Aí não, velho Vou ter que entregar o castelo pra ele Olha O clã Miyoshi O clã Shimazo vai tretar com o clã Otomo agora Pega aí Pega pra você aí Eu tive que fazer uma trégua com o clã Miyoshi aqui Infelizmente Agora o Shimazo vai tretar aqui Eu não tenho o que fazer É triste Eu tenho que fazer isso, né Mas fazer o que? Vou ter que colocar os caras tudo aqui, ó Vou ter que colocar o pessoal tudo aqui pra brigar Aí foda, né Eu acho que eu consigo mandar Alguém pra cá Pra fazer uma aliança com os caras Embora eles vão ficar putos comigo, né Vai levar 60 meses Eu tô com uma trégua de dois meses Eu acho que eu consigo me defender do clã Miyoshi O problema é Complicado, né Shimazo mandou desfazer uma aliança, cara Aí não, velho Nossos aliados foram Foram aniquilados ali Eu queria ter expandido Mas agora não vai rolar Deixa eu ver se dá pra fazer aliança com o clã Otomo Eles estão putos comigo Eles me odeiam Eles me odeiam Pelo menos eles não fazem mais fronteira comigo Isso é uma boa coisa Eles até fazem, mas eles não vão me atacar Isso aqui é do clã Shimazo O clã Shimazo ia vir aqui com um monte de gente aqui Cair na porrada comigo Eu não ia ter como defender Porque eu tava muito longe E meus soldados já tinham voltado pra casa Então a melhor opção aqui A melhor opção aqui foi fazer isso Eu vou destruir o meu vizinho, tá O clã Sayonji Eu vou destruir o meu vizinho, tá É a melhor coisa que a gente pode É a melhor coisa que a gente pode fazer aqui, galera Arruma a tropa aqui e mata o vizinho Mata o vizinho Matando Oda Não Esse é o Heer Sayonji Que o cara comete sepulcum Porque o Oda Nobunaga Tava sendo muito Malvado com os caras, né Tem dinheiro, mas não tem como fazer nada Porque não tem gente pra fazer Deixa eu ver aqui Política Nossa Ah, tem como fazer System Reform Cerco Tem como pegar cerco Perfeito Já, já eu vou ter o necessário aqui Não tem como upar ninguém Bom, vamos lá Vai acabar a trégua com esse cara aqui Deixa eu ver quanto tempo falta 21 dias é a nossa aliança Ok Deixa eu ver um negócio aqui Easy Commerce Easy Commerce seria interessante pra caramba Mas Definitivamente eu preciso de Bodyguard Formation Para os meus soldados poderem evoluir E deixarem de ser Retainers E se tornarem capitãs e outras coisas Aê Beleza Acabou a aliança Temos três meses de trégua Já tá na hora de cair na porrada Deixa eu ver com o clã Miyoshi aqui Ah, com o clã Miyoshi Nós temos Uma trégua de 13 dias Eu não vou tretar com eles não Seis mil Oito mil Dez mil Seis mil Caralho Muito soldado, velho Soldado pra caceta, bicho Vamos se preparar aqui Pra matar aqueles caras ali Aê, agora o clã Miyoshi Tá bolado com a gente aqui, velho Será que eu tenho soldado Pra me defender? Doze mil Três mil Cinco mil Esse castelo aqui Será que seria uma boa Destruir agora? Eu acho que é mais seguro Vir cá pra cima Embora o clã Otomo Seja nosso vizinho Eu acho que é mais seguro Vim pra cá Que os caras tão se matando Porque aí eu só tenho Um inimigo aqui E eu posso expandir pra cá Do que vir pra cá E ser esmagado Pelo clã Miyoshi Vamos Mas se eu expandir pra cá Tem dois clãs poderosos aqui Poderia até virar amigo do clã Do clã Shimazo Não poderia Os Shimazo não podem me atacar No começo Eles são fracos Eles tem pouco castelo Um longe do outro E eles não vão conseguir me matar Vamos ver Vamos esperar o suprimento aqui Terminar De Encher Um monte de Hearsay Chato Um monte de coisa Chata Beleza Formação de guarda-costas Beleza Perfeito Deixa eu vir aqui Rapidão Defesa Perfeito Faz defesa aqui Maluco Já prepara aqui Aqui não tem mais o que fazer Opa Training Training grounds Bicho Bota esse cara pra trabalhar Vai aumentar em 1800 Nossas tropas Só vai Eu preciso de soldado Cara Soldado é muito importante Aqui Olha lá Eita O clã Sagara O clã Sagara Destruiu o clã Azul Ok O clã Azul é fraco O clã Sagara Tá crescendo Maravilha Com o clã Sagara Crescendo Esse aqui é o clã Sagara Não Ryuzo Ryuzo Esses caras tão crescendo O clã Otomo Tá tendo que brigar Nossa Maravilha Com o clã Azul Que era aliado Do clã Otomo Destruído E o Shimazo Crescendo Eu vou ter um inimigo só Enquanto os caras Tão se preparando Ali em cima Pra brigar Deixa eu ver Quanto tempo tem aqui De negociar De acordo Nessa merda aqui 21 dias Tá fudido Vou te matar Vou matar Esse vizinho aqui Perfeito Tá tudo dando certo Galera Tá tudo dando certo Bicho Aê Acabou Nossa trégua Com o vizinho Target Lock Vamos vir aqui Em Covent Shops Arrasar primeiro Destruir depois Primeiro arrasa Depois destrói a muralha Aí sim Cara Tá tudo dando certo Cara Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Parecia que a gente Ia apanhar Mas tá tudo dando certo Eu não queria ter perdido Esse castelo aqui Tudo bem Eu só enfraqueci O meu inimigo Que agora Tá tendo que lidar Com revoltas E mais revoltas O clã Otomo Tá apanhando Pra aquele cara ali O clã Otomo Tá apanhando O bicho Eles estão capturando O castelo Devagar Eles estão capturando O castelo Devagar Eles não estão apanhando Tanto assim Eles estão capturando Ali Os caras que estão Lutando Estão se defendendo Bonito Vamos lá Marcha Marcha pra lá Bicho Eu preciso Tentar fazer Convert Ops Ali Eita Tem uma fortaleza Eu acho que a gente Chamou o cara Vamos extrair O cara Aê É nosso Vamos invadir Isso aqui Vamos matar Todo mundo Esse castelo Vai ser nosso Antes aliados Agora inimigos Os antigos rivais Se enfrentam Em batalha De pau durinho De pau durinho Vou ficar esperando Aqui Não vou nem perder Meu tempo brigando Com esse cara Aqui agora Vai morrer Doido Vai morrer Vai morrer Eita Eu também Não me irre הכ Vai morrer Eita Vai morrer Eita Exister ComodMenu Já era Já era Aê Aê Conseguimos O castelo é nosso Avançamos Destruímos Nossos antigos aliados Esse cara não quis servir a gente Eu vou executar Só de ruindade Não vou avisar Vou matar Retornem Carai Agora sim galera Não conseguimos extrair um cara aqui Vamos consertar essa muralha aqui O clã Otomo tem Poucos soldados aqui Eu espero que o clã Shimazo Dê um trabalho pra eles aqui Esse cara não vai poder Marchar em 42 dias Eu vou colocar Os melhores soldados Que a gente tiver Pra defender esse castelo aqui Deixa eu ver Vou colocar Acho que eu vou colocar O meu filho Ou eu coloco o velho Vou colocar o velho Porque ele é imune O velho é imune A Coverage Ops Vamos colocar esse cara aqui agora Vou colocar todo mundo Que tá aqui Pra servir aqui Agora eu vou colocar o Lorde Perfeito Perfeito Conseguimos cara É nosso bicho É nosso castelo Vou precisar Vou precisar fazer uma Arrow Tower Aqui Automático Não vou colocar nada No automático aqui Ai cara Conseguimos Um, dois, três Eu conto como quatro Porque a gente tomou um castelo aqui Deixa eu ver aqui embaixo Aliança com o clã Shimazo Eu posso mandar esse Lorde aqui Esse cara tá fazendo Coisas cívicas Pronto Vamos tentar manter a amizade Com os clãs vizinhos aqui Caraca bicho Tem que falar um negócio Conseguimos Eu acho que eu vou encerrar por aqui A gente já brigou Brigou demais Por um episódio E no próximo episódio A gente vai tá tomando Essa província aqui Do clã Kono O problema é ficar próximo De vizinhos muito poderosos Mori Esses caras aqui São perigosíssimos Eu acho que eu vou ter que tomar Um cuidado dobrado aqui Só quando eu tiver aliado Desses caras aqui Eu vou conseguir avançar Porque senão eu vou morrer Fui Eu vou conseguir avançar aqui